Manda, alça para José, Roberto e Nicolas07. Salve, salve, amiga e amiga do futebol. Bem-vindo a mais um vídeo de SM23. Já vai deixando aquele likezão para fortalecer, não se esqueça de ativar as notificações e, claro, se inscreve aqui. Aqui que é o canal com mais conteúdo de SM do Brasil. Essa tática é muito equilibrada, defensiva e ofensiva. É claro, não tive resultados ainda melhores, porque time brasileiro responde piores táticas, principalmente na primeira temporada. No Brasileirão, 31 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 79 gols marcados, 16 sofridos, 61 de saldo e 99 pontos. E, claro, o vingador mais forte, Hulk, foi o artilheiro do Brasileirão com 33 gols. Não sei como o meu time conseguiu se eliminar da Libertadores, mas acontece. Tive um aproveitamento aí de 79% com apenas duas derrotas, inclusive uma delas aí na Libertadores me elimina. Na verdade, as duas derrotas foi na Libertadores. E tive 10, empate absurdo. Como o time brasileiro adora o empate aí, principalmente na primeira temporada. 14 jogos aí, só vitória. Vitória seguida aí de 14, claro, 33 jogos sem perder. Melhor vitória, 5 a 0, pior derrota, 3 a 1 para o Fortaleza. Bom, na verdade, eu fiz muita partida rápida aí na primeira temporada aqui no Galo. Não é legal fazer isso. Principalmente eu que não jogo aí contrapassas e tal. Jogo de acordo com o próprio game mesmo. Mas, se não fosse isso, meu desempenho seria um pouco melhor. E eu não teria tanto empate, teria menos empate. E, claro, teria resultados ainda melhores, mais goleadas, etc. O link dessa tática estará no primeiro comentário fixado. Dê uma olhada nessa tática que é uma das melhores táticas aí do SM, claro. É uma tática aí muito boa. Porém, em time brasileiro não é interessante fazer tanta partida rápida com ela aí na primeira temporada. Como foi o caso aqui do Galo. Principalmente se você não usa trapaças e joga de acordo com o jogo igual eu. O melhor jogador da temporada foi o Hulk. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Vou deixar um vídeo bem legal na cola final também. Fui, até a próxima. Tamo junto.